A liberdade religiosa é absoluta? Existe algum direito absoluto em nosso ordenamento jurídico? É possível afirmar que uma religião pode se sobrepor à outra? Ou ainda, podemos falar o que quisermos em nome da liberdade religiosa? Já adianto que a resposta é negativa. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da 8ª Vara Federal Criminal do Estado do Rio de Janeiro que condenou um pastor da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo a uma pena de 18 anos e 6 meses de prisão por racismo decorrente da publicação de 6 vídeos no YouTube com ofensas contra judeus. Antes de comentarmos esta decisão, eu quero alertar a vocês que o meu enfoque é totalmente jurídico e meu objetivo é comentar e explicar o tema proposto neste vídeo. Aqui não será abordada nenhuma ideologia religiosa. Dito isso, como de costume, vamos localizar em nosso ordenamento jurídico onde está a liberdade religiosa. Determina o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O Brasil é um país laico, o que significa dizer que Estado e Igreja não se misturam e as pessoas podem professar a fé que quiserem ou até mesmo não ter fé alguma. Portanto, um país secular ou laico é um conceito onde o poder do Estado é oficialmente imparcial com relação às questões religiosas, não se apoiando e nem se opondo a nenhuma religião. Sendo assim, é fácil concluir que uma religião não pode prevalecer sobre a outra. Todas encontram proteção constitucional. A Constituição Federal é a nossa lei maior. E foi justamente com base neste entendimento que um pastor da Igreja Pentecostal, Geração Jesus Cristo, foi condenado a quase 20 anos de prisão por racismo contra os judeus. Vamos entender o caso concreto. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, a Confederação Israelita do Brasil, que inclusive atuou como assistente de acusação, e a Federação Israelita do Rio de Janeiro, ofertaram representação em razão da publicação de vídeos por parte do pastor que propagava um discurso de ódio contra a comunidade judaica. Esse fato, inclusive, acarretou na prisão preventiva do pastor. A defesa do pastor sustentou que ele era perseguido por sua propagação religiosa, e que alguns de seus discursos sempre se restringiam a palavras de fé e, eventualmente, a alguns palavrões. Afirmou ainda que jamais foi praticado o crime de racismo. No entanto, a tese defensiva não foi acolhida, e a juíza o condenou e manteve a prisão preventiva. Na sentença, a juíza lembrou que a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos prevê expressamente a liberdade da manifestação religiosa, e ela se sujeita a limitações necessárias à proteção dos direitos ou liberdades das demais pessoas. E não poderia ser diferente, visto que não existem direitos absolutos em nosso ordenamento jurídico, nem a vida o é. E afirmou a magistrada, abre aspas, não se pode utilizar a liberdade de expressão para propagar discursos de ódio que tenham o potencial de prejudicar a reputação das pessoas e de gerar ações violentas contra elas. Para a juíza Valéria Calde Magalhães, as alegações na defesa do pastor de que os vídeos estariam fora do contexto não mereceram acolhimento. Mesmo que as palavras referiam-se a pequenos trechos de grandes propagações, entre aspas, obviamente, eles conclamam a morte, a eliminação, a humilhação dos judeus nos dias atuais. E prosseguiu a juíza. Tupirani, que é o nome do pastor, se intitula pastor religioso e por tal motivo ostenta uma posição de ascendência espiritual aos fiéis da sua igreja. Em razão desta condição, suas palavras têm um potencial peso e podem ser interpretadas pelos seguidores como comandos de comportamento. Tanto isso é verdade que os autos retratam notícias de que os discípulos de Tupirani já teriam se envolvido em agressões a prédios públicos e a grupos de pessoas em situação de conflitos de ideias. É uma decisão muito interessante que aborda os limites da liberdade religiosa e da liberdade de expressão. Quem quiser conferir, quem quiser analisar, basta conferir os autos 5015-964-07.2022. Tupirani, que é o 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 que é o